Música Do resultado pesquisa o Instituto Politécnico Betano, produto importado Sirahanesan Nancarau Ikan Fahinoboek, contaminado a formalim, tamadadão ne Timor-Leste, se ia dependência baihan importado. Do presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, a tocha menos nang nebe contaminado a formalim, precisa desenvolver atividade pecuária iha Timor-Leste. Ina oportunidade de agiramos, batimorou anseira, atuar na produção reilara. Quem vê durante o ano sempre defende, cada tem que ir à produção reilara nasce. Haana bebeu produz e te produz. Sirahane Hakek Fahin, bela desenvolve. Hakek Arau, bela desenvolve. Hakek Bibi, bela desenvolve. Halo Manu Tolo, bela desenvolve. Hakek Manu, bela desenvolve. Hakek Manu, bela desenvolve CIU Pewdsini comentado. O que acontece é que o produto não é malo, o produto é malo, o que contamina e a farmacêutica. Jorge Serrano nos critica a autoridade também para controlar o controle do produto importado na atividade de negócio e arreglarão. Falta de controle, então é uma barra que falsifica o produto serneu, o que tem, sabão falso, bolacha é malo falso, e o que tem, sabão falso, se identifica o produto não é competência, aí faz isso no governo. Se sim, se acompanha, se informa, se tem autoridade legal, competência, ato intervém, e autoridade moral, ato for até nela luz. A autoridade de inspeção na fiscalização atividade econômica sanitária no alimentar, a nessa instituição não é competência, há-lo a controle, mas bem menos recurso humano no equipamento ou de há-lo a inspeção. Foi na Laisne, circulei a mídia social, imagens não é tudo, há-lo não é desconfia, falso. Lauro Saver, Lamberto da Silva, Giamen. A Laisne, circulei a mídia social, imagens não é competência, afinal de quem passa. Obrigado.